Ok, então nós vamos fazer uma lição hoje, onde nós vamos aprender vocabulário discutindo animais, em específico gatos e talvez cachorros também. Então eu vou fazer perguntas para você e você vai falar um pouquinho sobre os tópicos, ok? Não tem problema. Ok. Beleza, você pode ler para mim o primeiro fato curioso sobre os gatos? São muito limpos. Sim, você entende todas as palavras? They are very fat, limpos. Não, 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 limpos. Limpar, limpos. Então, limpos e higiênicos. Eles são muito higiênicos. Vamos lá. Anjos? Anjos? Também, eles são anjos, mas eu falo sobre ter higiene. Eles são muito higiênicos. Eles têm higiene? Conhece a palavra? Eles adoram pulgas. O contrário. Exatamente o contrário. Os gatos, eles... Você conhece o verbo lamber. 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 Lamber é o que nós fazemos com a língua. Os gatos, eles usam a língua... Eles usam a língua para... Para? Para... 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 Limpando o cabelo. Isso, para limpar... Sim, nós não falamos cabelo para os animais. Nós falamos pelos. Pelos são os cabelos dos animais. Pelos. Pelos. Então, eles... Pelos. Isso, eles... Todos os dias. Todos os dias. Toda hora. Eles se lambem. Eles se lambem porque eles precisam se limpar. Então, falar que os gatos são limpos significa falar que eles têm uma higiene muito grande. Por exemplo, os cachorros, eles não são tão limpos. Correto? Correto? Ok? Então, they're very clean. Falar que os gatos são limpos. Normalmente. Normalmente, sim. Mas, mas, minha... Meus gatos da rua que moram em minha casa de perimentos, um gato limpando todo dia, outro, cheio muito ruim. Pelos... Pelos... Tudo. Em todo o corpo, os pelos... Sim. Ela não importa. Sim. Ela não importa, né? Ela não limpou muito. Eu, realmente, eu... Eu vi... Eu vi gatos todos os dias. Então, um gato. Mas, normalmente, sim. Normalmente, sim. Sim. Normalmente, sim. Eles estão muito egoístas. Ó, egoístas. É... Não sei se eu concordo que os gatos são egoístas, mas eles são diferentes. Eles são independentes, talvez. Eles são independentes, talvez. Independentes. Você... 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 Assista... Assista... Gatos... Andando... It's like... Eu, 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 eu... Todos os gatos... E... Camanei... 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 Tranquilo... Sim. Bom... É... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Então, eles tomam banho... É... Então, nós falamos que eles tomam banho com as línguas, né? Com a língua? 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 Pode me explicar o que que é xixi? E o que que é cocô? Eles... Eles fazem xixi no caixa. Feminino? E eu coloquei em minha levandaria. Sim. Minha levandaria. Feminino? Na caixa. Caixa, caixa. Na caixa. Na caixa plástico. Sim, na caixa de plástico. E... Eu, eu, eu limpei. Hoje, eu coloquei no sacalinha, na sacalinha. Aham. Ótimo. Então, eles... Eu, eu coloquei produto mais fresco. Ótimo. Quantas vezes você recolhe? Olha só esse verbo. Recolher. Recolher. Recolher significa pegar o cocô, o xixi, limpar. Quantas vezes você recolhe por dia? Um, duas vezes por mês. Por mês? Mais, mês. Sério, eu usei novo produto, produto. Então, não é necessário limpar, limpar caixa. Ok? Ok. Isso é muito difícil, sério. Calma, calma. Eu não entendo. Você está falando sobre outra coisa, talvez. Você está falando sobre substituir o produto. Ou você está falando... Porque, por exemplo... Eu tenho as minhas caixas de areia, certo? Então, os meus gatos usam a caixa de areia para fazer cocô, por exemplo. Então, eu preciso usar uma pá, eu preciso tirar o cocô, colocar na sacolinha e jogar no lixo. Uma ou duas vezes por dia? Não, 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 não. Eu usei novo produto. Ok? Ok. Não é necessário limpar um, dois vezes por dia. Mas, calma, mas o que acontece com o cocô? Eles... Well, they bury it. They bury it. What's the word for bury? Eles todos come... Enterrar. Enterrar. Yeah. Mas, eles fazem cocô, todos os chips. Eles enterram, mais profundo. E você quer ver um tipo de produto que eu estou usando agora? Aham, eu gostaria, mas se você... É, é, eu não mando a tomar, não mando a tomar. Ok. 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 Muitos pesos. Ok, você quer ver? Ok. Very pellets, so. Todas as pellets mesmo. Né, sim? Oh, é como madeira, não? Muito. É, não, é, 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 eles misturam, misturam, misturam muitos produtos, tem muitas qualidades, muito absorção, e parar cheias, cheias, muito ruim, they reduce the smell, they maximum absorption, and, you know... Absorção. Você pode usar a palavra absorção, ou absorver, então você pode dizer que ela, esse produto, ele absorve muito, ou ele tem um alto poder de absorção, alto poder de absorção, sim. Exatamente, mas eles dão sugestões sobre limpando uma vez por semana, mas eu tenho apenas um gato. Ok. Então, eu determinei, porque eu estou preguiçosa, eu não quero limpar duas vezes por mês. Mas, gente, mas eu... Mas, mas, eu, 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 eu estou sentindo vergonha. Eu estou sentindo vergonha. Vergonha, vergonha. Por quê? Aham, mas por quê? I'm feeling embarrassed. Porque todas as pessoas sabem que eu, eu preciso limpar a caixa de plástico, banhada de gatos, sempre, sempre semana. É, tipo, todos os dias, Jim. Eu quero, eu quero estar honesto com você. Obrigada. Eu não quero, eu não quero, é, 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 não necessário que eu, eu usei banhar o dela. Você não usa? Sim, eu estava usando banhar o dela, eu vou, eu, eu vou, definitivamente eu vou limpar todos os dias. Claro. Todos os dias. Masculino, os dias, todos os dias. Sim, 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 mas, mas é um pouco estranho, concorda? É um pouco estranho? Eu posso trazer para você? It's a little bit weird, do you agree? É um pouco estranho, concorda? É verdade, é verdade, não sei se é certo. Ok, ok, ok. Próximo, então. Eu concordei com você. Dois, você pode ler, por favor? Criam um viníquulo muito estranho. Vínculo, pronuncia vínculo. Viníquulo. Vínculo. Vínculo. Uhum. Vínculo, muito especial com seus tutores. Fantástico, vamos entender essa palavra vínculo. Conhece vínculo? Well, they created a viníquulo, muito, it's very special with your tutores. Vínculo significa conexão. Oh, they created a connection very special with tutores. What's tutores? É porque hoje nós não falamos muito donos, sabe? Owners? Sim, nós não usamos essa palavra para animais. Nós preferimos dizer tutores. Tutores como guardians, alguma coisa assim. E não owners, sabe? No, tutores is owners. Sim, significa owners. Literalmente, owners, donos. Ok? Mas não é politicamente correto falar donos. They created a connection very special between their owners. Yeah, the guardians, the people who take care of them. Isso, isso. Sim. Isso é verdade, na sua opinião. Os gatos podem criar uma conexão especial. Oh, this isn't a different, Nancy. This is who they created, who created. O gato. O gato. Eles desenvolvem, they develop a connection. They build a connection. Eles... Yeah, eles estão certos. Eu posso lembrar... Eu posso lembrar meu gato quando eu era muito jovem. Então, eu notei, eu, 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 eu posso lembrar, mas especialmente que quando eu era triste. Ou quando eu estava triste. Ou quando eu estava triste. Meu gato, she would get up. Ela levantava. Ela dormia, ela dormia, ela dormia perto da minha cabeça. Perto de, sempre perto de. Perto, perto de. Ela dormia? Perto da minha cabeça. Perto de, perto de? Perto, ela dormia perto da minha cabeça. Sim, perto, pode ser, perto de, perto da minha cabeça. Apenas quando eu estava muito triste. Eles têm uma sensibilidade, né? Sim. E, talvez, gatos usam muito manipulação. É uma espécie... Manipulação. É uma espécie quando eles, eles querem comida. Ah. Eu posso ver paterna com... Eu posso o quê? Paterna, pattern. Um padrão. Eu posso ver um padrão? Eu posso ver um padrão, especialmente quando eles, eles estão com fome. Depois, eles saem muito rápido. You know? Eles, meus gatos estão mimados. Sério. Talvez, talvez. Você está bem. Os meus, os seus também. Você quer estar honesto comigo. Você concorda. Eu sei que você vai concordar. Ou? Concorda? Como você diz isso? Não, eu não concordo. Não, não, não. Você falou... Concordo. Você falou perfeito, mas eu não concordo. Eles têm uma característica mais comum. Comum. Mais comum. É, you know, algumas pessoas que... Algumas pessoas que... Algumas pessoas que... Ah, qualquer pessoa. Donos dos gatos. Donos dos gatos. Qualquer pessoa que teve um gato. Teve um gato. Sabem que... They... What's the word? They are... They... With a dog, for example. Com cachorros. Donos. Donos dos gatos. No, not donos. Os tutores. Yeah, yes, tutores. Tutores. Os tutores dos gatos. Sabem que... They are... I'm trying to think of the word for it. Que eles são lindos? No, it's... Pofo. No, no, no. There's a word for it. You can immediately agree. That they are... They... Independente? No, no. Independência, verdade. Mas... Que eles são... I'm trying to think... Let me take the word. It's like... If you... Let me give me just a minute. I'm not lost out of the time. Okay. Because you were late. I was atrasada. Oito minutos atrasado. Yeah. Meu Deus. Eu vou ficar aqui, como eu digo hoje. Eu vou. Com prazer. Com prazer. Mas você estava atrasada. Não eu. Eles, nós falamos... Eles, nós falamos... Sim, nós temos duas formas. Você pode falar que eles guardam rancor. Ou que eles guardam ou têm ressentimentos. Verdade. Ressentimentos. Ressentimentos. Eles não esquecem. Eles lembram. Certo? Certo. Eles lembram. They are... They are... They are... They are... They are... They hold... They hold grudges. And you... You piss me. If, for example, Seu gato... Com raiva. Com você. A próxima vez. Você... Você é... Você é... Tutor... Do cachorro. Não provamos. Eles... Eles não lembram. Eles... But cats... There's a... What's the word that they... There's a word... American words. It's English. It's Portuguese, too. It's a... Sim, a gente pode procurar. Mas eu acredito que é... Que é isso aqui mesmo. É guardar rancor. Guardar rancor. Guardar rancor. To hold a grudge. Yeah, but... It's right. But it's... Tem outra palavra? Sympathy. They're... They're... They hold a grudge. It's judgment, but they're... Oh... My brain... Vamos ver aqui. Alguma dessas... Resentments. Resentments. They... Gatos... Têm resentimentos. Isso. Eles têm resentimentos. Sim. Gatos... Gachorros... Nunca. Não. É a mente. Não. But they have resentments. Sim. É verdade. É verdade. Exentment... Uh... Uh... What's the word? Uh... Anyhow. Yeah. Não, não, não. Eu concordo. Não, não, não. Isso é verdade. Eu concordo com você. Por exemplo... Eu tenho um gato... Porque... Eu não sei se você sabe... Mas é possível... Gatos... É... Terem... Acceptance. That's the word. They're... They're judgment. They're not... They're not really... They don't practice acceptance. Access? I... I... Accept... I don't practice... Qual é a palavra? Como escreve? Acceptance. Aceitação. Acceptação. Yeah. Aceitação. No. Eles do practicum... Eles do practicum... Acceptação. É verdade. É verdade. Sim. Ok. Ele... Ele... Por exemplo... Você... Você não dá comida para seus gatos. Mais tarde... Elas estão com raiva. Eles fazem xixi na cama. Ele... 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 Yeah. Eles... Eles performam... Eles performam... What do you call it? Bad things. Eles... Eles... They do think bad things. Eles fazem coisas ruins. Eles fazem... Coisas ruins. Yeah. Você tem novo... Namorado... Namorada... Eu não sei. Eu não sei. Eu não porto mais. Camila... Camila... Ela... Ela esqueceu... Dar comida para eles... Dar comida para eles... Mais tarde à noite... Gatos falam xixi na cama... Eles... Eles abram a bolsa... E... Removam... You know... Veradio cream... Anything else. Meu Jesus! Hey! Eles... Eles estão viciosos. What? Are you vicious? That's what's for for vicious? Ah! Eu acho que você quer a palavra cruel? Cruel. Yeah. Eles são cruéis. Especialmente quando você não dá atenção... Você esqueceu da comida... Você... Você dá atenção para outros... Então... É... É... They... They get... They get you back. They're... They... They are... They're gats. They're sneaky. Okay. There's something... You know... Um... Uma coisa... Ah! Que você sabe... É... Eles... Estão... Espelhos. Estão... Por... Por... Nosso... Nosso... Personalidade... We're rude... Nós estamos... Rude... Eles estão rude... Nós... Nós estamos... Um... Legal... Calma... Tranquilo... Com eles... Eles estão... Tranquilo... Calma... Legal... The motherfuckers will get advantage... They'll take advantage of you though... If soon... If you want to see yourself... And what kind of person you are... Uh... Dogs is not what you use... I got you... People think... Oh... Eu sou muito... Muito legal... Muito honesto... Meu cachorro adora... Me adora... You know... But you have a cat... Oh, that's... Si... They practice forgiveness... Dogs... Forgiveness... They are loving... Intolerant... They forget... Cats... They don't... I think... Gatos... Estão... Perfeito... Animais... Ter... Si... Você... Quer... Ver... Seu... Personalidade... Feminino... Sua... Sua... Sua personalidade... Sua personalidade... Sim... Qual você acha? O que eu acho... Você pensa... Gatos... Gatos... Monstros... Seu... Você pensa que seus gatos... Demonstram ou mostram a sua atitude... Ah... Estou olhando para o meu gato ali... Você não pode pensar mais no fundo... Eu nunca pensei sobre isso... Para ser completamente sincera com você... Eu nunca pensei que o gato... Demonstra a personalidade do tutor... Porque você... 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 Você esta... Um... Uh... Sweet... Doce... Estou... Obrigada... Eu acho que você... How do you say treat? What's the word for treat? You treat your cats... Tratar... Sim... Sim... Eu sei... Eu sei... Eu adoro seus gatos... Sim... São meus filhos... Eu queria estar com seu gato... Oh... Obrigada... Obrigada... É... Mas eu te trato bem também... Não? Eu... Você... Você... Entendeu naturalmente... Por... Por exemplo... Sua mãe... Hum... Eu vou... Ele... A massa... Não... Caiu... Muito... Longo... Por... The tree... The apple does the paw... Ah... Ah... Não caiu... Ah... Ah... Muito... Longo... Para... Para... Olha só... Son of fish... Little fish is... A tradução... Son of fish... Little fish is... Filho de peixe... Apple doesn't fall... No... Filho de peixe... Peixinho é... Filho... Filho de peixe... Peixinho é... Son of fish... Little fish is... Yeah... Filho de peixe... É a mesma coisa... Filho de peixe... Peixinho é... Yeah... Filho de peixe... Peixinho... Peixinho é... Peixinho é... Isso... Isso... É verdade... É... É verdade... Você... Sua mãe... Estão parecidos... Feminino... Você e sua mãe... São pareci... Sua mãe... Você... Sua mãe... Estão parecidas... Isso... Mas vamos usar permanente... Porque é... É um fato... São parecidas... São parecidas... E não estão... Você e sua mãe... São parecidas... Sim... Eu... Eu concordo com quase... Tudo... Que você falou... Quase... 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 Tudo... Eu não concordo... Eu não concordo com uma parte... Uma pequena parte só... É... É... Qual parte que você... Você não... Você não... Não tem... Uh... What's the word... Uh... Que você não concorda... Acordo... Qual... Qual parte que você... Você não acordei... Não, não, não... O verbo... O verbo é... É... Concordar... Então... Qual é a parte que você... Não concorda... Ou... Qual é a parte que você... Você não... Não é... Concorda... Que você não concorda... Ou que você não... Está de acordo... To be in agreement... Oh... Already... Então... Não está... Já concorda... Não... Calma... Calma... Eu escrevo... Um segundo... Então... Duas possibilidades... Qual é a parte... Que você... Não concorda... Uh... Ou... Qual é a parte que você... Ou... Ou... Com... Com... Com qual... Parte... Você não... Está... De acordo... Eu... Prefiro... Primeiro... Qual é a parte... Que você não... Concorda... Ok... Com qual... Eu... Estou... Esperando... Uh... Melhor assim... Ok... 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 Você... É... Descreveu... Gatos... Como... Criaturas... Malignas... Como... Malignas... Malignas... Conhece essa palavra... Câncer... Não... Pessoas podem ser malignas... Como... Ah... Não... Você pode dar essa característica... Falar que é maligno... É... Se você fala que uma... Que um animal é maligno... Você... Ou uma pessoa... Você está falando que é uma pessoa muito ruim... Muito ruim... Muito ruim... É... Para câncer também... Você pode usar para câncer... Para doenças... Ah... Mesma palavra... Mesma palavra... Você pode falar que... Que os gatos são criaturas malignas... Como... É... Que eles estão ali... Preparados para... É... Sorrateira... Sorrateiros... É... Criminals... É... Não... Mas eu acho que não... Eu acho que assim... O gato... Ele tem uma expectativa muito alta... Sabe? Então... Ele... Ele espera... Que as coisas estejam organizadas... A comida organizada... O banheiro organizado... A casa organizada... Ele tem expectativa... Porque o gato... Ele é uma criatura... Muito alta expectativa... Os gatos têm... Cachorros... Zero... Não... Cachorros... Zero expectativa... Cachorros praticam... Aceitão... Aceitão... Aceitação... 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 Tá... Então os gatos... Eles têm expectativas muito altas... E o gato... Definitivamente... E o gato... Ele é uma criatura de hábitos... Sabe? O gato... Eles criaram hábitos? É... 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 É tudo... Sabe? É um... Exatamente... No mesmo tempo... Eles... Eles... Eles têm... Ritmos... Cachorros... Isso... Gatos... Cachorros... Yeah... Isso... Habitos... Especialmente... Ritmos... Cachorianos... Cachorianos... Perfeito... Perfeito... Então você... Para o gato... é a pessoa, ou eu não sei como eles olham ou nos veem, mas você é responsável por manter esses hábitos funcionando. Por manter. Por manter. Manter significa to keep, to maintain. Oh, é manter. Sim, então você, eu sou responsável. Então, mais fácil manter. Não, 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 eu digo que o gato, ele espera que eu ou você, que nós vamos manter a comida, a água, tudo, os hábitos funcionando. E quando nós não mantemos, when we don't keep the routines, porque nós somos responsáveis for keep the water, food, bathroom, etc. Então, eles ficam com raiva. Certo? Então, quando eles ficam com raiva, eles demonstram para você que eles estão com raiva. E pode ser, fazendo xixi na cama, pode ser fazendo, um gato meu, ele quebrou meu sapato, sabe? Ele quebrou meu sapato. Então, assim, eles podem, eles podem. Mas eu removei muitas coisas que podem causar, causar, coisas que podem causar. Os gatos, por exemplo, eu instalei comida automática. Olha, isso é bom. Água automática. Próxima. Eles adoram água que, que, pacientemente, tem... Renovação. Fluando. Sim. Uma renovação. Fluir. Fluir. Eu entroi água com cachorro. É como uma fonte. É como uma fonte. Ela tem um... A água vai pra cima, assim. Gatos gostam disso. Tem? Eu comprei ontem uma. Ontem. Ontem. Aham. É muito legal. Porque você quer usar minhas sugestões. Não, mas eu comprei ontem. Você me deu a sugestão. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu vou provar pra você. Não, eu comprei na internet. Não está aqui. Oh. Não, eu posso provar. Eu posso provar. Calma. Eu vou provar. Eu vou provar. Calma. Ah, eu quero, eu quero ver. Eu vou provar. Calma, calma, calma. Calma. Eu comprei ontem. Azir, e quantos reais que você pagou? Quanto? Vinte e quatro reais. Vinte e nove reais. Oh, meu Deus. Mais barato. Ah, não. Mas é muito simples. Não, mas é muito simples. Olha só. É muito simples. Tem... Oh, e tem... Tem bombeio de água? Tem uma bomba de água, sim. É muito simples. Oh, você usa cem e dez eletricista? Eletricidade usa cem e dez? Acho que sim. Aqui sim. Eu acho que na cidade da sua esposa não, né? Não, eu quero ver fio. Não, mas... Eu quero ver a foto um minuto. Ah, de novo? Espera aí. Aqui? Você nota, corta... O fio? Fio. Ah. One can. Sim, não, sim. A tomada aqui é cento e dez. Tomada. Cento e dez. Cento e dez. Sim, 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 sim. Exatamente. Eu posso ver. Você? Você não usa... Duzentos e vinte. Não, não. Você usa cem e vinte. É um e dez. Você comprou o errado. Não, eu uso... Hã? Não. O que você usa? Velha, Zanti. Qual o tempo? Cento e dez. Cento e dez. Cento e dez. Eu comprei... Eu comprei errado? Did I bought it wrong? Eu quero ver. Ah, é, é, eu preciso ver. Calma, mas é isso aqui. É isso aqui. É correto. Isso é cento e dez, certo? Yeah, mas... Belo Horizonte é cento e dez. Também. Nós não podemos usar em cidade de minha esposa. Então, no Nordeste é duzentos e vinte, né? Yeah. Lá é duzentos e vinte. É, depende de qual cidade que você mora. Ah, ok. Ok. E aí, por exemplo, Juliano Petrino, eles usam, eles, 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 eles ao redor da cidade, do cidade, da cidade. Menino da cidade. Da cidade, usam duzentos e vinte. Entendi. Então, depende, né? Eu quero ver a segunda... Você vai compartilhar... Segunda... Você disse algo sobre cães. Eu quero ver o cães real quick. Não, não tem cães. Tem só cães aqui. Nós vamos continuar na próxima, porque nós não temos tempo. Mas é só cães. Cães, cães, cães. Hey, are you in a class? Do you have a class right after me here? Em vinte minutos. Ok. Sim, porque você tem, você tem perguntas? Sempre alertas. Tchau. Obrigado.